Agora vai, Fabiano Monteiro, do Santos, autoriza, começa o jogo! Vamos juntos acompanhar a estreia das brabas! A zaga cortou, a sobra de novo é nossa! A Vick não dominou, sai do gol Yasmin! Aí a Marisa no lançamento, bom lançamento pra Portilho! Pena, ela não dominou! Jaqueline na jogada individual, no meio das pernas, tome cruzamento, Portilho, pega Yasmin! Estreia das brabas no Brasileiro! Olha o toque de cabeça, Yasmin dá um tapa nela! Consecutivo, as brabas apertam, agora na segunda trave, Luana, sobre o gol da Yasmin! É, muitas vezes! Olha essa saída errada! Pênalti! Pênalti para o Corinthians! Eu tinha destacado agora há pouco que elas estavam saindo na base do chutão, quando resolveram sair jogando! A zagueira se atrapalhou! E o Corinthians tem a chance de abrir o placar! Lá vai a Jaqueline! Gol! Do Corinthians! Jaqueline! Oito minutos e meio nesse primeiro tempo! Jaqueline cobrando o pênalti, Yasmin ainda se esticou! Tocou na bola, mas a mão morreu lá dentro! O Corinthians faz 1x0 diante do Cearame! Vai para o levantamento a Diane! Desviou na barreira, olha a sobra da Portilho! O árbitro já autoriza, vem a cobrança! Sobre o gol! E fechar, roubou! Tome cruzamento para Portilho! Está encantado o gol da Gabi! A melhor associação de proteção veicular pelo reclame aqui em 2021! Deixa eu ver essa jogada! Pega, Yasmin! Já na transição, e lá vem Corinthians! Aí a Luana, ela arrisca! Sobre o gol da Yasmin! Compartilha o link da transmissão aí nos grupos! Portilho de cabeça! Bola ficou fraca, mas a sobra é nossa! Gol! Do Corinthians, Gianni! Luana! Jennifer! Com a Isabela, vai chegar! O toque para trás! Saiu da linha da bola, Jaqueline na trave! Qual? Corinthians! Olha esse cruzamento da Jaque! A sobra de novo é nossa! Vicky! Pega em dois tempos, Yasmin! Desorganizado! Cruzamento da Cate! Gol! Cruzamento na medida da Cate! A Jennifer só cumprimentou! Bom passe com a Portilho! O primeiro dela na temporada! Golaço! Golaço da Gabi Portilho! Com muita categoria na saída da Yasmin! A Mi já vai cumprimentar! O desvio de cabeça! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Jaque de novo! Ah! Portilho finalizou! Olha a Luana! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOLAÇO da Luana! T-B-T Todo poderoso timão O Corinthians vem de novo Tome cruzamento, vai sobrar com a Portilho Ela limpa Perdeu a chance da batida Head-trick da Diane Gol Gol Do Corinthians Diane de novo Já estou curioso E o Corinthians vem de novo Aí a Jennifer limpou Yasmin Entregou de graça pra Vick A Vick limpa, tem a chance da batida Agora perdeu o ângulo O toque pra trás com a Portilho Salva a zagueira, olha a sobra Quase que acha que faz o oitavo Luana Diane Já fez três, vai mais um Quase Ordem nessa parte tática E nesses erros aí defensivos Ó a Portilho O toque pra trás Com a Vick Ela pegou muito embaixo da bola Subiu Confiança, né? Ninguém é... Lá vem o Corinthians Vem o Corinthians Cruzamento da Luana Gabi Portilho na segunda trave O toque pra trás com a Vick A goleira salvou a sobra GOOOOOOOL Do Corinthians Jennifer É o oitavo do timão Nas quartas de final E evidentemente foi eliminado Olha o chute da Cate Agora ainda não acontece O Corinthians volta com a mesma formação E da troca de uniforme O Ceares também não ocorreu Olha, Jaque GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Jaque De dificuldade Escanteio cobrado De Zila Vick Peraí que eu já falo Deixa eu ver o escanteio Diane bateu De Zila no meio Pegue a Yasmin Agora Mais um escanteio Vem o levantamento da Luana Outro toque de cabeça Na Jennifer Pegue em dois tempos A Yasmin Cada vez menos Olha o Portilho Cara a cara Ela fez o toque pro meio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Davi que é o Peraí que é o décimo Do Corinthians O primeiro zéu no jogo 10 pro Corinthians Zero pro Ceará Vamos ver Escapando aqui pela direita A Esther A Isabela vem pra cobertura O toque pelo meio O Tayhá faz a primeira defesa dela No jogo Chega o Ceará O tiro cruzado Na trave Hoje não foi relacionado Por isso Marisa Nas águas Olha o toque de cabeça Sim não Porque Deixa eu ver Essa jogada Da Jennifer Ai Yasmin já tinha ido Isabela vai arriesgar Yasmin só acompanhou Às 16h30 Diante do Real Ariquemes Lá em Ariquemes Ela pegou com a mão E aí é falta Em dois lances Na área Recuo Quando o goleiro pega Quando a goleira pega Com as mãos Tira o livro Indireto A bola pegou Na Helena O árbitro mandou seguir Vem o cruzamento Da Cátia O Paulista Tem a chance No décimo primeiro Mas está marcado O impedimento Andressa Busca o lançamento Para a chegada Da Duda Cara a cara Com Yasmin Ela bate Cruzada Yasmin Pega a Fernanda No rebote Valeirão Peraí o cruzamento Da Cátia Olha a Fernanda Que golaço Gol O laço Da Fernanda Um voleio Espetacular Da Fê Décimo primeiro Do Timão Deixa eu ver Esse lançamento Para a portinha Ela vai pegar Um toque Para a Té Com a Milene Gol Do Corinthians Milene faz O décimo segundo Aqui Quem vai sair É a Luana Olha esse tiro Cruzado Pega a Yasmin Na verdade Foi um Bravo aqui Mas daqui a pouquinho Ela vem para o jogo A zaga falhou O Paulista Tem a chance No décimo terceiro Com a Gabi Portilho Gol Do Corinthians Gabi Portilho A zagueira falhou Ela ficou Cara a cara Com a Yasmin Na saída Da goleira Deu um tapa nela Décimo terceiro No Timão Mas eu acho Que o árbitro Se não for uma coisa Tão escandalosa Quanto aconteceu Olha a Gabi Moraes Quanto aconteceu Se forem seis Nós vamos descobrir já já Porque estamos na reta Final do jogo Do da Sampaio Vem o cruzamento Olha a Fernanda De novo Por cobertura Do Do Corinthians Décimo quarto Segundo da Fê 14 para o Corinthians Zero para o Cearame Bora time 6.700 pagante Muito bom o público Nesta manhã Barra tarde Aqui em Mogi das Cruz Aí a Milene Abre com a Portilho Tem a chance Do tiro cruzado Pega Yasmin Acabou Ele encerrou Eu não tinha visto Subir a plaqueta Eu acho que ele não Deu a Crescimo No primeiro tempo Também não deu Agora no segundo Termina o jogo Aqui em Mogi das Cruzes Beijo Beijo